É difícil de certa, tá? Porque tem muitos doutorais que trabalhariam comigo só com o de conversão. Você tá dizendo que eu sou roubo-energia, Felícia? Retira essa frase agora, se não passa com a cara e doido. Ô, o que que tá acontecendo aqui? Mãe! Que liga muito bom! Pai, quanto mais eu vou atrás, mas ele pisa. Qual a sada é essa, Felícia da Silva? Mãe, tá atrapalhando, a gente tá trabalhando. Tá parecendo mais um lobo em volta que não pode há várias semanas? Eu tenho milhões de seguidores loucos por fotos comigo e investidores querendo Felícia da Silva em seus folders. Se você deseja tudo isso, começa apagando aquele vídeo que postou no YouTube. Apagando que vídeo? Eu não posto em nada. Você tá gostando disso? Claro, sem talento maior que o meu. Ai, eu me amo. Tchau, tchau.